Fudimos Vamos Vamos, vamos, vamos Nós estamos caminhando Estamos aqui no maior pique já Bora Eu nem sabia que lá tinha parque Tem Lá na frente tem Mas pra frente tem outro parque Mas o de lá é mais longe A gente já está meio longe de casa A gente já caminhou isso aqui todo 120 dias agora De corrida De caminhada Só pra pegar o metabolismo Vamos embora Porque eu quero virar fitness Quero trocar o corpo Pra trocar o corpo Tem que fazer isso Tem que fazer sacrifício Pra trocar o corpo Tem que pegar o metabolismo E sair pra rua As ruas do Japão Diretamente do Japão 120 dias 120 dias, mano 120 dias, tio Olha aqui, mano Ai, ai Já está morrendo Mas está bom Começa assim Está quente, velho Não comecei horrível Não comecei horrível Mas depois vai ficar bom o negócio Entendeu? Eu vou colocar a mão Nossa, velho Tem que me seguir aqui, ó Correndo Fui Então, vamos lá E aí